E aí galera, bom dia, hoje é quanto mês? Seis, hoje é dia seis de dezembro, é para me assinar o gadim, contra tudo, raiva e fitosa. Uma doença mótrona, mó de ônibus, é de fazer as vacinas. Preparando as pistolas. Então, vamos lá. Essa é a da campanha, a vacina da campanha. A da fitose. É a que a gente mais precisa fazer. A vacina vai adiantar. Ela é grossa, é bom, leite. A vacina vai adiantar que enframa. Tira bem o ar. Essa vacina aqui, ó. Contra a tal de mal de ano. Cabunco, sintomática, opção de tipo de doença. Vai para a opção de qualidade de doença. Se a gente vai usar, agita bem ela. Essa vacina aqui mata, mata o vírus de uma doença só. É.